Domenique, novamente aqui no estúdio do SCC Meio Dia para falar de esporte. A gente pode começar falando de Sul-Americana, Domenique? Vamos começar falando de Sul-Americana. Isso porque Corinthians e Racing fizeram um confronto de gigantes nessa quinta-feira. E Álvaro Loureiro acompanhou tudo de perto e mostra pra gente agora ir debaixo de muita chuva. Noite decisiva para os corintianos na Copa Sul-Americana. Mais de 43 mil torcedores vieram até a Neoquímica Arena para acompanhar o primeiro duelo entre Corinthians e Racing pela semifinal da competição. Um jogo com belos gols, muitas chances criadas e marcado por um dilúvio. Debaixo de muita chuva, quem saiu na frente foi o time argentino. Maxi Salas aproveitou a falha da zaga e abriu o placar. A reação corintiana foi rápida. Memphis Depay tocou para Yuri Alberto empatar. Também foi do camisa 9 o gol da virada. Com a chuva ainda mais forte, Yuri teve espaço e colocou o Corinthians na frente. No segundo tempo, Racing voltou melhor, disposto a complicar as coisas e Martirena deixou tudo igual de novo. O Corinthians queria a vantagem no confronto e tentou pressionar no final. A melhor chance veio dos pés de Alex Santana, que limpou a marcação e parou na defesa de áreas. Final em Itaquera, 2x2. A gente tinha totalas condições de ganhar esse jogo hoje, mas a gente sabe da força do nosso grupo. E focar agora, a gente tem uma semana para trabalhar bastante. Eu creio, cara, que a gente tem passado por um ano muito doloroso. Tem sido difícil e creio que vai ser muito importante passar para a final. E a gente tem totalas condições disso. E junto com a nossa torcida, a gente vai conseguir isso feito. O jogo de volta será disputado na Argentina, na casa do Racing. Quem vencer, fica com a vaga na final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. De São Paulo, Álvaro Loureiro para o SBT. Então, nesses jogos de ida pela Sul-Americana, ficou tudo igual. O Cruzeiro empatou com o Lanús e agora o Corinthians empatou para o Racing. Os classificados para a final serão definidos somente no confronto de volta. E agora a gente fala de Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet. Nesse final de semana, começa a semifinal da competição. E a gente confere os confrontos. Já nesse sábado, a gente tem Chapecoense e Concórdia na Arena Condá, às 4 horas da tarde, o clássico da linguiça. E no domingo, Marcílio Dias e Ercílio Luz, no doutor Ercílio Luz, às 4 horas da tarde. Está aí para vocês os confrontos dessa semifinal. E para falar do clássico, o repórter Felipe Bastos já está na Arena Condá, palco do jogo deste sábado. Ele vai contar para a gente mais detalhes, inclusive essa curiosidade do clássico da linguiça, né Felipe? Boa tarde para você. Boa tarde, Dominique. Boa tarde a todo mundo que acompanha o SC Sport. É uma curiosidade mesmo. A gente já fala ao vivo da Arena Condá, das arquibancadas, porque por aqui a expectativa é de muitos torcedores para esse sábado, para acompanhar esse primeiro jogo da semifinal da Copa Santa Catarina. O palco do espetáculo está praticamente pronto para receber Chapecoense e Concórdia. E é claro, 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo do SCC SBT, a gente vai levar as emoções desse clássico da linguiça que existe, viu Domi, desde a década de 80 e ele começou, não foi no futebol não, e sim em um outro esporte que a gente vai conferir agora na reportagem. Vem aí mais um clássico da linguiça. Uma rivalidade que começou na década de 80 em outro esporte, longe dos gramados e dentro das quadras, já que Chapecó e Concórdia eram destaques no vôlei nacional. O confronto entre frigoríficos das duas cidades sempre foi muito disputado e com o passar dos anos ganhou emoção dentro de campo. O Marcos Feijó trabalha como narrador há 35 anos, trabalhou em vários clássicos e alguns ficaram marcados na memória. E eu sugeri em 2022, pós terceiro lugar do Galo do Oeste, que se trocasse essa frase por terceiro lugar do catarinense da série A, e se possível esticar ainda, né, eliminando a Chapecoense. Meu Deus do céu, Felipe, telespectadores, rapaz, caíram em cima de mim, fizeram inclusive eu retirar essa proposta, porque alguém poderia até aderir a ela, né. Esse ano as equipes se enfrentaram duas vezes, pelo catarinense, vitória do Concórdia por 1 a 0 na Arena Condá, na Copa Santa Catarina, empate em 0 a 0. Mais um capítulo dessa história está prestes a acontecer já nesse fim de semana, com a chegada das duas equipes na semifinal da competição estadual. Chapecoense e Concórdia fizeram campanhas bem parecidas na primeira fase. Foram 12 pontos conquistados, 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota para cada equipe. Pelo critério de desempate, o Galo do Oeste ficou na segunda colocação, o que faz com que ele decida o clássico da linguiça no estádio Domingos Machado de Lima. Por isso, a preparação do Concórdia continua forte, e quer repetir o feito do estadual deste ano, largando em vantagem e vencendo o jogo fora de casa. Continuar fazendo o que a gente vem fazendo e a gente vem fazendo bem. E nosso trabalho do dia a dia ali ajudou muito nisso, então eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Já a Chapecoense quer manter a tradição e largar na frente no primeiro confronto. Vai utilizar jogadores da Série B e o Sub-20, que já vinha atuando. Entre eles está o Meia TT, que já disputou vários clássicos e conhece bem a rivalidade. Esse agora é o sexto clássico, né? Só que o primeiro a favor da Chapecoense, né? Esperamos que a gente seja feliz também lá. Quando tu defendia o Concórdia, como é que foi? Tu venceu a Chape, tranquilo? Como é que foi isso aí? Ah, foi muito desigual, né? A Chapecoense teve mais vantagem ali, acho que três vitórias, eu acho, dois empates. E quem ganha com mais um clássico é o torcedor, que vai poder conferir todas as emoções na tela do SCC-SBT a partir das quatro horas da tarde deste sábado. Aí a abertura para a ponta direita, chega o Concórdia, o toque, olha o gol! Passa a bola à direita do gol do goleiro, Gabriel! Passando rapidamente o serviço de jogo para o torcedor, ingressos sendo vendidos a R$ 30,00, o ingresso inteiro, meia entrada a R$ 15,00, tanto para a torcida da Chape, como também para a torcida do Concórdia, tem promoção para os sócios, viu? Os sócios que entrarem na Arena Condá podem trazer mais duas pessoas na faixa, de graça. Ah, e um detalhe importante, quem comprar ingresso na bilheteria da Arena Condá no valor de R$ 30,00, também pode trazer um torcedor de graça para acompanhar esse clássico. Convite feito, amanhã a gente se vê, Domi, aqui na Arena Condá, Chapecoense e Concórdia, a partir das quatro horas da tarde. Até amanhã, Domi! Até, Felipe! Então, para você que não vai conseguir ir até a Arena Condá, convite feito aqui na tela do SCCSBT, você confere Chapecoense e Concórdia, quatro horas da tarde. E pela Série A, amanhã rola a abertura da 31ª rodada, e o Criciúma recebe o São Paulo no sábado, às nove horas da noite, no estádio Heriberto Ilse. Para esse jogo, os volantes Newton e Patrick de Paula voltam a ficar à disposição. Mesmo a situação de Barreto e o Wilker, que estavam no departamento médico, que também estão de volta. Já o lateral Claudinho falou sobre a dificuldade desse duelo contra o tricolor paulista. Será um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do adversário. A gente está falando de São Paulo, um dos melhores clubes do Brasil. A gente está buscando libertadores, mas a gente vai em busca da vitória, como sempre, busca a vitória da gente casa. Aí, então, o Criciúma enfrenta o São Paulo neste final de semana. E hoje, o Leão entra em campo. O Havaí recebe o Vila Nova, às nove e meia da noite, no estádio da Ressacada. Sem vencer há seis jogos, o time aqui da capital não tem mais chances de classificar para a Série A. E agora precisa vencer para ficar longe da zona de rebaixamento. Agora a gente vai lá para a Serra, porque as leoas da Serra amanhã entram em campo em jogo importantíssimo pelo futebol futsal feminino. Xayna Marcon está chegando por aqui. É a semifinal da Liga Nacional, né Xayna? Conta tudo para a gente. É isso mesmo, viu, Domi? Bom dia para você e a todos que nos acompanham. É um jogo decisivo para o time das meninas das leoas da Serra, semifinal. Elas vão jogar amanhã, a partir das seis horas da tarde, no ginásio Jones Minosso, contra o ADEF, Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, por uma vaga na final da Liga Nacional de Futsal. Então, por isso, a torcida está sendo convocada para comparecer em peso no ginásio Jones Minosso, para dar essa superforça para as meninas das leoas da Serra, para que, quem sabe, se elas vencerem, então, a semifinal, elas possam fazer a grande final contra os tradicionais rivais das leoas, que são o tabuão da Serra. O clima é de decisão, os ingressos são 10 reais, né, valor simbólico aí, para todo mundo ir para o ginásio Jones Minosso, torcer pelas meninas amanhã, então, a partir das seis horas da tarde, equipe da presidente Gi Morena. Então, a gente tem aí um recadinho de uma das atletas da leoas da Serra, convidando todo mundo para participar amanhã lá no Jones Minosso. Vamos ver. Fala, galera, aqui é a Gi. Estou passando aqui para convidar vocês a vir nos prestigiar às 18 horas aqui no Jones, o segundo jogo da semifinal da LFF, leoas versus a Def. Vem com a gente. Todo mundo convidado, então, a torcida é grande. Vamos para cima, então, as leoas da Serra, nessa semifinal da Liga Nacional de Futsal. E o jogo vai ser transmitido pela Rádio Clube de Lages e também nas redes sociais da Rádio Clube de Lages, todo mundo torcendo e indo para o ginásio para torcer, viu? Domi, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Xena, pelas informações e bom final de semana para você. São as leoas da Serra, Maristé, que fazem muito bonito aqui no estado. A gente vai ficar na torcida por aqui. Boa, Domi, valeu por hoje e bom final de semana para você. Bom final de semana para você e você aí de casa, eu ainda encontro. No Tá Na Hora, Santa Catarina e também amanhã na nossa transmissão de Concórdia Chapecoense. O clássico da linguista. Valeu, Domi. Bela.